Então, as pernas cruzadas, as mulheres com a direita por dentro e a esquerda por fora, os homens com a esquerda por dentro. Mãos em chiva mudra para as mulheres, o dorso da mão esquerda sobre a palma da mão direita e para os homens, a direita sobre a esquerda. Feche os seus olhos, alinhe a sua coluna, os ombros bem relaxados. Inspirando e expirando devagar. Sentindo o ar, entrando e saindo dos seus pulmões. Este mudra que você está formando com as suas mãos, que nós chamamos de Shiva mudra, é o mudra do mestre Shiva, criador do yoga. E ele dizia que essa concha que formamos com as mãos, é para que nela seja depositado aquilo que você necessita neste instante. Seja uma dose de tranquilidade, de esperança. Seja uma cura, seja a necessidade do amor, da felicidade. Ou talvez de todas essas coisas e tantas outras que podemos sentir que precisamos ao longo da nossa vida. Portanto, leve a sua atenção para as suas mãos neste mudra. Sinta a energia presente nelas. E você pode até visualizar como se ali fosse depositado tudo aquilo que você precisa neste instante. As mãos posicionadas dessa forma, como se você automaticamente aceitasse receber aquilo que é pousado ali. E sinta verdadeiramente que você vai absorvendo esses sentimentos, por isso que você está recebendo. Se você pedir por tranquilidade, absorva essa tranquilidade, felicidade, esperança. Sinta que quando tudo isso é depositado nas suas mãos, se espalha automaticamente para o seu corpo. Talvez neste momento você sinta até um leve calor nas palmas das suas mãos, uma energia, um formigamento. Deixe que isso se espalhe pelo seu corpo físico. Esse sentimento de ser reenergizado, de carregar as suas baterias. E vai abstraindo de quaisquer abstrações. Toda vez que o seu pensamento dispersar, você traz de volta para o aqui. E agora, sem julgamento, sem brigar com você, nada mais importa a não ser o momento presente. A ansiedade só existe quando estamos tentando viver no futuro. Quando não conseguimos desvencilhar daquilo que pode ser que aconteça, ou não aconteça. Ou mesmo quando estamos remoendo algo que já passou. E é por isso que ficamos ansiosos, angustiados. Mas no momento presente, no aqui, no agora, nada disso existe. Por isso é tão importante fazer esse trabalho, de aprender a estar presente. Vai sentindo a sua respiração, o ar entrando pelas suas narinas, preenchendo os seus pulmões. Lá de baixo, até o topo. Lá de baixo, depois esvaziando, de cima para baixo. Percebe neste momento, se você tensiona alguma parte do corpo. Procura relaxar, mantenha apenas a sua coluna firme, sem rigidez. Percebe, os ombros relaxados, os seus braços também. Percebe se você tensiona o seu maxilar. E também relaxe. E de uma vez por todas, então, deixe lá fora. As suas tensões, preocupações, estresse. Ansiedade. E absorve cada vez mais Essa calmaria, tranquilidade, todas as demais coisas Que você desejou, pediu No início da sua prática. Vivenciando todas as partes A sua aula de yoga, realmente da pele, tá dentro. Então, inspira profundo. Solta tudo o ar. Mantendo seus olhos fechados, Vem unindo as suas mãos, vem unindo as suas mãos à frente do peito, Enfronando o braço. Palma com palma, empurra bem uma palma contra a outra. Nós vamos vocalizar o mantra OM de forma contínua por três vezes. A partir da próxima expiração, então, inspira profundo. Am... O time... O time... O time... Aum. 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 Shanti. Shanti. Shanti Aum. Hare Aum. Aum. Shanti. Shanti. Shanti Aum. Hare Aum. Hare Aum. Shanti. Shanti. Shanti Aum. Hare Aum. Shanti Aum. Toda energia densa negativa que posso estar próximo de você. Promovendo uma limpeza. Uma purificação. Então, novamente sente energia na palmas das suas mãos. Percebe-se, ela se espalha pelos seus braços. Então, inspira, solta o ar e desce os seus braços, pousando as palmas das suas mãos sobre os seus joelhos, relaxa os braços, deixa os ombros bem soltos, inspira profundo e tomba a sua cabeça lá atrás. E gira o seu pescoço, bem devagar, soltando realmente a musculatura. Gira para um lado, gira para o outro. A respiração comanda e o movimento acompanha. Então, descansa a sua cabeça para o lado direito. Depois, para o lado esquerdo. Inspira a linha, solta o ar e põe a cabeça lá atrás. Inspira, alinhando outra vez, solta o ar, queixo no peito, solta bem a sua cabeça, deixa os ombros bem soltos, sem tensões. Inspira, alinhando de novo. E agora, movimenta os seus ombros de forma circular, inspira, sobe, expira, desce. O importante é que você coordene o seu movimento com a sua respiração, que sejam movimentos e respirações lentas. Então, vamos inspirar profundo, trazendo os ombros bem próximos das orelhas. Solta o ar pela boca e solta os ombros. Mais uma vez. Última vez, inspira. Isso. Mantenha os olhos fechados. Sua respiração natural agora. Vem trazendo os seus braços na lateral das suas pernas. Se quiser, pode manter os olhos fechados. Apenas inspire, eleva os braços lateralmente, entrelaça os dedos das mãos. Gira as palmas para o teto e traciona. Empurra bem as mãos, como se quisesse realmente empurrar o teto lá em cima. Dando mais espaço entre as suas vértebras, estendendo a sua coluna. Cada vez que você soltar o ar, empurra mais. Sente o movimento. Sente todas as partes do seu corpo que estão trabalhando para você se manter nessa postura agora. Então, inspira profundo. Solta o ar e dá a sua máxima. E desce os seus braços lá atrás. Quem estiver em cima da almofadinha agora, pode descer. Então, senta bem sobre os seus isquios. Flexiona a sua perna esquerda primeiro, trazendo o seu calcanhar mais próximo da sua virilha. Quem quiser virar de lado no tapetinho, não tem problema, pode virar. Isso. Traz aqui o mais próximo. Primeiro, segura com a sua mão direita lá no seu pé ou onde você alcança. Se for no seu tornozelo ou antes, tudo bem. Vai até o seu limite, deixa a mão bem soltinha. Inspira, eleva o braço esquerdo e lateral flexiona. Olhando lá em cima do seu cotovelo, formando um arco com o seu braço em cima da cabeça. Mantenha o movimento bem lateral. Cuida para você não jogar o seu tronco para frente. Você tem que sentir alongar do lado de fora aqui e massagear do outro lado. Isso. Respeita o limite do seu corpo, cada expiração desce um pouquinho mais. Então, inspira profundo. Ao expirar, dá a sua máxima. Retorna, inspirando. Mantenha a mesma perna estendida. Agora, você vai girar o seu tronco de frente para essa perna. O máximo possível. E vai inspirar, elevando os seus braços. Na expiração, desce agora de frente para a perna estendida. O abdômen em direção da sua coxa. Cada vez que você soltar o ar, desce um pouco mais. Relaxa bem o pescoço, a língua dentro da boca. Sente a sua respiração. Sente todas as partes do corpo que estão sendo trabalhadas. Desce. Inspira profundo. E ao expirar, dá a sua máxima. Para retornar, marquem no peito. Inspira e sobe, desenrolando a sua coluna lentamente. A sua cabeça vai ser a última. Suba. E ainda mantenha essa postura. E agora, você vai trazer as suas mãos. As pontas dos dedos aqui na lateral do seu quadril, ao lado dos seus glúteos. Aqui no chão. O tronco ainda de frente para a perna estendida. Contrai bem a musculatura dessa perna. Estende os orços do pé. Inspira e eleva a perna. Tombando o seu corpo um pouquinho para trás. Coluna alinhada. Abre bem o peito. Não precisa elevar muito. Até onde é possível. Contrai bem a musculatura que vai te auxiliar. Inspira e eleva o máximo. Respira e desce. Isso. Movimento um pouquinho. Pode massagear a perna. Se der perna. Tudo para o outro lado então. Estende à esquerda. Flexiona para a direita. No meu caso, essa perna não flexiona muito. Então, segura lá o seu pé. Agora com a sua mão direita. Ou onde você alcança. Inspira e eleva. Respira e desce. Olhando sempre o lado cotovelo. Sente o movimento bem lateral. Feche os olhos. Desce. Peito bem aberto. Inspira profundo. Solta o ar e dá a sua máxima. Desce. Retorna. Inspirando. Alinha. Gira o seu tronco de frente para a perna estendida. Inspira e eleva os seus braços lateralmente. Na expiração. Desce. De frente agora, abdômen lá em direção da sua coxa. Toda vez que soltar o ar, solta um pouquinho mais. Fecha os olhos e visualiza nessa musculatura que está sendo exigida uma luz azul celeste. Um azul bem clarinho, cor do céu. Essa cor vibra na energia da tranquilidade, ajudando a soltar, sedar essa musculatura. Então, na sua próxima expiração, você dá a máxima antiflexão. Queixo no peito, inspira e desenrola lentamente. A linha. As mãos na lateral aqui dos seus glúteos, do seu quadril. Força também no seu abdômen. Toma levemente o tronco para trás e inspira e eleva. Feito aberto. Cuida para a força ser mais no abdômen e na perna e não tanto no apoio das mãos. Inspira e eleva o máximo. Expira e desce. E você já pode unir as suas pernas estendidas. Pode movimentar um pouquinho. Desce. 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 Então, você vai flexionar as pernas. Entrelaça os dedos das mãos. Segura aqui por fora. Bem soltinho. Dá um impulso. Equilibra sobre o seu quadril. Abre bem o peito. Pode movimentar um pouquinho os seus pés. Para você sentir. Desce. Inspirando e respirando lento, profundo. Bem. Podemos então cruzar, passar as pernas para trás, ficando sobre os joelhos. Dois. Você vai primeiro trazer a sua perna direita à frente. Aqui, ó. Noventa graus. E aí, vai dar mais um passo à frente. Então, um pouco além dos noventa graus. Lá atrás, o dorso do pé no chão. Bem alinhado a perna com o quadril. Dois. Dois. Aqui, inspire e eleva os seus braços estendidos. Não vai entrelaçar as mãos. Mantém na lateral aqui das suas orelhas. Bem próximo das orelhas. Inspira profundo. E ao expirar, afunda o seu quadril. Até onde for possível. Respira. Equilibra. Não força. Desce. Cada vez que você soltar o ar, desce um pouquinho mais. Então, inspira profundo. Solta o ar e dá a sua máxima. Desce as mãos que estão lá em cima. Atrás aqui, na lateral dos seus pés. Pode dar um racinho para trás com esse pé da frente agora. E o pé lá de trás, ó. Ponta do pé no chão. Inspira, estende a perna. Abre bem o peito aqui na frente. Só as pontinhas dos dedos ficam no chão. Respira. Força nas suas pernas. Contrai a musculatura para te auxiliar. Olhando sempre para frente. E agora, mantenha a mão de dentro, ó. Tua mão esquerda lá no chão. Estende o teu braço direito lá em cima. E olha lá na mão estendida. Respira. Respira. Inspira a linha o máximo. Respira. Desce a mão lá de cima. Joelho toca o chão lá atrás. Torço do pé no chão. Pode unir os seus joelhos. Primeiro, movimenta um pouquinho os seus braços. Os seus punhos. As mãos que ficaram apoiadas no chão. E tudo para o outro lado, então. Estende. Flexiona. Quer pegar mais um tapetinho? Sim, na bela. Vai dar certo? Quem tem dor no joelho pode pegar mais tapetes, tá gente? Usa dobradinho. Então, joelho flexionado. Mais um passo à frente lá. Inspira e leve os seus braços. Estende bem. Na expiração, afunda o seu quadril. Cada vez que soltar o ar, vai descendo um pouquinho. Um pouquinho. Lembra de respirar. Equilibra. Na expiração, dá a sua máxima. Retorna ao quadril. Desce as mãos lá de cima. Um passinho para trás. Agora, com o pé que está à frente. Ponta do pé no chão lá atrás. Inspira e estende. Abre bem o peito. Isso. Força. Mantenha o mais alinhado possível. Respira. E agora, mantém a sua mão de dentro. A outra gira. E olha lá em cima. Equilíbrio. Força. Respira. Inspira a linha máxima. Expira, desce. Joelho lá atrás do chão. Pode unir os seus joelhos. E já sentar lá atrás sobre os seus calcanhados. Estende os braços à frente. Fecha no chão. Descansa na Postura da Criança. Aproveita para realmente descansar a sua musculatura. Solta bem, percebe se você está tensionando. Mantenha os seus braços bem estendidos lá na frente, na linha dos seus ombros. Vem elevando a sua cabeça, o seu quadril. Firma bem as palmas das mãos, ponto dos pés no chão atrás. Inspira e eleva na Postura do Cachorro, olhando para baixo. Leva os seus glúteos cada vez mais em direção do teto. O seu abdômen em direção das coxas. A cabeça passa da linha dos braços. Respira. Tenta distribuir o peso do seu corpo. Inspira profundo ao respirar da sua máxima. E vem lentamente caminhando em direção às suas mãos, até você ficar de pé. Eleva lentamente o seu tronco. A cabeça sobe por último. Pés na linha do seu quadril. E solta o seu corpo em rastinaz. Deixa os braços bem soltos. Tira o seu tronco para um lado, para o outro. Cabeça acompanha. Sente esse movimento. Tenta inspirar e expirar devagar, enquanto você deixa o seu corpo bem solto. Então, acelenta. O máximo possível. Deixe os braços bater em torno do tronco. E simplesmente deixe o seu corpo Cessar o movimento Mantenha os seus olhos fechados Aos pouquinhos você vai parando Quando cessar Mantenha os braços ao longo do corpo Relaxe os seus ombros Alinha a coluna Ainda de olhos fechados Percebe Os seus batimentos cardíacos Percebe a sua respiração Sente os seus pés bem firmes no chão Percebe se você realmente distribui o seu peso Igualmente sobre eles Então é como se você realmente Soltasse ainda mais o seu peso Sobre os seus próprios pés Tentando relaxar Nessa postura em pé Postura da montanha Lentamente vem abrindo os seus olhos Vamos primeiro afastar Cinco palmos entre os pés Amolelos Isso Pode ficar de lado No meu peitinho Mede lá embaixo Bem certinho Esses cinco palmos Gira o seu pé esquerdo Para fora primeiro Mantenha o seu tronco Voltado para frente Só o pé que gira lá embaixo Braços na linha dos seus ombros Estendidos As palmas das mãos para baixo Inspira Ao expirar Lata e flexiona o seu tronco Para a esquerda Olha lá em cima Na mão direita Isso Cuida para não tombar o corpo para frente Nem para trás Movimento lateral Cada vez que você soltar o ar Desce um pouquinho mais A mão de baixo Não segura na perna Ela só toca Porque a sua força está no seu abdômen No seu tronco Inspira profundo Solta o ar Dá a sua máxima Retorna Inspirando Mantém os braços Alinha os seus pés E gira o outro Para fora agora Na expiração Desce Agora para a sua direita Lembra de respirar Na expiração Dá a sua máxima Retorna Inspirando Força Alinha os pés Pode descer os seus braços E vamos então Unir os pés Um Os pés bem juntinhos Então Vamos trabalhar Deixa eu vir aqui Vamos mexer aqui Vamos trabalhar o Brikshasana Então você vai olhar lá na frente Brikshasana Traz abaixo do joelho Nunca em cima Tá? Então O auxílio das suas mãos Você veja onde fica confortável para você Tenta fazer a abertura o mais lateral possível E quando encontrar o seu equilíbrio Une as suas mãos A frente do peito A frente do peito Isso Respira O equilíbrio vem de dentro para fora Certifique-se de que você está com a coluna alinhada Os ombros para trás Inspira profundo Solta o ar e desce a sua perna Pode soltar os seus braços Movimenta um pouquinho O pé ficou apoiado lá no chão Isso O outro lado então Quando não for possível trazer na lateral da coxa Traz abaixo do joelho Encontrou o ponto de equilíbrio Une as mãos das suas mãos Trabalhando o seu foco Determinação Persistência Inspira e vai elevando as suas mãos Como se você crescesse os garmos da árvore Britsha do sânscrito Significa árvore Inspira profundo Solta o ar e estende o máximo os seus braços E desce Então primeiro os seus pés E desce os braços Pode movimentar um pouquinho os seus ombros Movimenta o pé que ficou lá no chão E ainda mantendo os pés unidos Você vai mais uma vez fixar o teu olhar em ponto Nós vamos fazer esse asana em três partes Então primeiro você vai flexionar a tua perna direita Segurar lá no dorso do pé com a mão direita Os joelhos bem unidos Olha lá na frente Equilibrou Isso Aí você vai estender o teu braço esquerdo à frente Palma da mão voltada para cima Mudra Nyanamudra Ponta do indicador de polegar unidos Respira Encontra o teu equilíbrio aqui E agora sim A partir da tua próxima expiração Ou quando sentir segurança Você vai flexionando o seu tronco à frente E elevando a perna lá atrás Quando você eleva a perna Você vai tentando afastar ela do seu corpo Vai até o seu limite A perna fica de apoio O joelho pode ficar semiflexionado Não tem problema Isso Vai até onde é possível Respira Inspira profundo Solta o ar e dá a sua máxima E retorna Inspirando A profe também perde o equilíbrio Movimento Pé tricopoiado Tudo para o outro lado então Mesma coisa Flexiona Flexiona a perna esquerda Segura lá Primeiro o joelho bem unido Isso Mão estendida Braço estendida à frente Mão em Nyanamudra Fica solta o seu olhar Contra o seu ponto de equilíbrio Quando sentir segurança Vai descendo Até onde é possível Afastando a perna Respira Na sua próxima expira Expiração da máxima Retorna Inspirando Isso Movimento Então ainda Mantendo os pés unidos Une as palmas das suas mãos À frente do peito Feche os seus olhos Um pouquinho Percebe como o teu corpo oscila Quando você está de olhos fechados Os pés bem juntinhos E você vai agora Com a tua respiração Tentando cessar Esse movimento Essa oscilação Acalmando De dentro Para fora Relaxa Percebe os seus batimentos cardíacos Então, lentamente, venha abrindo os seus olhos. E aqui, mantendo as mãos unidas, você vai flexionando os seus joelhos, jogando os rústios lá atrás. E vai descendo até você ficar bem aqui na pontinha dos pés, até onde for possível para você. Fica na ponta dos pés, coluna alinhada, olhando para frente. Respira. Então, com o auxílio das suas mãos, você pode sentar novamente. Pode já deitar. O auxílio com as mãos é para você não bater o corpo no chão. Deita de barriga para cima. Primeiro, abraça os seus joelhos um pouquinho. Um abraço dos joelhos, movimenta para um lado e para o outro. Bem lento, massageando a sua coluna. E você pode, então, passar para a invertida sobre os ombros. Você vai inspirar e dar um impulso, elevando as suas pernas lá para o alto, segurando com as mãos atrás das costas. Tenta manter o mais na vertical possível para você, no primeiro momento. Realmente, trabalhando a inversão do fluxo sanguíneo. Percebe como fica a tua respiração nesse asana, quando você está com as pernas para cima, no tronco. Vai absorvendo os efeitos. Deixe esse asana estimular as áreas do seu cérebro que ficam adormecidas. Você pode, então, trabalhar variações, trabalhar a abertura pélvica, abrir as plantas dos pés, levar os pés lá atrás da cabeça. Nesse asana, você permanece o tempo de sentir confortável. Apenas peço para tomar cuidado quando for retornar, para não bater o cópice, não bater a coluna. Apenas peço para tomar cuidado quando for retornar bem devagar. Quem for retornando, pode passar para a compensação em Mápsia Asana. Você deve permanecer pelo menos metade do tempo que ficou na invertida. Você vai apoiar os seus antebraços no solo, os cotovelos. Olha lá atrás, peito bem aberto, escorrega até encostar no topo da cabeça no chão. Tente bem as pernas, torça os pés. Tente bem simples. Tente bem. Tente bem. Finalizar, mais uma vez, abraça os joelhos um pouquinho. Empurra bem a sua lombar, quando você estiver movimentando para um lado e para o outro. Empurra bem a lombar no solo, sentindo, pressionar a musculatura no chão, sentindo massagear. E você pode, então, se deitar confortavelmente no chão, passar para o seu momento de relaxamento total.